Olha atenção, o ambiente de empreendedorismo ainda é bem masculino, mas o número de mulheres donas do próprio negócio vem aumentando, viu? A gente conversou com quem resolveu enfrentar o momento de crise econômica e empreender. Confira só na reportagem. Elas ainda são minoria, mas as mulheres vêm ganhando espaço no mundo empresarial. Uma pesquisa feita pelo SEBRAE e DIESE mostra que em 10 anos a quantidade de homens empregadores e trabalhadores por conta própria cresceu 7%, enquanto o número de mulheres aumentou 16%. A Tânia Maia trabalhava em uma empresa de vendas, onde os homens eram maioria, e decidiu investir num negócio próprio. Abraçar essa oportunidade, porque como eu sou diarista, eu quero, não menos prezando, né, mas eu quero mudar e ir para um ramo melhor, crescer nesse curso que eu fiz. A Cristiane já tinha enfrentado o desafio de montar o próprio negócio, mas passou a enxergar ainda mais oportunidades e quer crescer. Quero melhorar, né, ter mais oportunidade para a gente ali, porque o setor chacareiro é um povo um pouco esquecido, assim, de várias coisas, né. E tem essa mecearia lá só, por enquanto, né. Mas eu pretendo para frente melhorar o mercado, assim, atender com vários produtos também, porque mecearia só é poucas coisas, né. E aí, como a gente não tem aquele investimento ainda, então tem que ser devagar, né. Mas uma hora eu creio que vai melhorar. Pois bem, e para falar um pouquinho mais sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente está recebendo aqui a Luana Cavalcante. Ela é analista técnica do SEBRAE. Bem-vinda, Luana. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres para todas que estão assistindo. Muito prazer em estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. É uma satisfação muito grande. A gente poderia começar, Luana, entendendo como é que está esse mercado atual, a figura da mulher, como é que ela está se posicionando, tem melhorado, como é que vem sendo? A mulher, ela tem uma figura muito empreendedora naturalmente, naturalmente, porém, ela fica pra trás no mercado de trabalho. E isso é algo que chama atenção, né. Como que a mulher naturalmente tão empreendedora se deixa ficar em segundo plano? Aí vem da natureza da mulher, que cuida da família, que procura ficar sempre num papel de suporte. A mulher, ela não costuma se colocar em primeiro plano normalmente, né. Então, é muito fácil ela se deixar ficar pra trás. Mas, por natureza, a mulher é muito mais empreendedora do que o homem. Agora, com tudo isso, as dificuldades pra se inserir no mercado de trabalho, elas são devidas ao quê? A gente pode atribuir isso aí, Luana? Nós temos muitas dificuldades, mas principalmente que a própria mulher identifica no dia a dia dela. A mulher, como ela se coloca em segundo plano, ela coloca os filhos, claro, em primeiro plano, cuidar da casa, cuidar do marido, procurar tudo. Então, a mulher, ela termina ficando informal quase sempre em tudo que ela empreende. E isso é uma luta que nós temos até pra conscientizar todas de que ela pode empreender de dentro da casa dela, fazer as atividades que ela já faz pra vender pra fora. É muito comum a mulher fazer um bolo pra vender, fazer um crochê pra vender, mas ela pode, ao mesmo tempo, se formalizar pra garantir direitos que ela tem que ela nem sabe. Se uma mulher que vende um serviço, faz um paninho de crochê pra vender, faz bolo pra vender, cuida da casa de alguém, se ela se formaliza e ela abre uma empresa, uma microempresa individual que é vinculada ao CPF dela, ela passa a ter direitos como aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade. E, na maioria das vezes, ela nem sabe. O desemprego, ele ainda é maior, fazendo a comparação entre homens e mulheres, o número de mulheres desempregadas é maior. Isso se dá também, consequentemente, por esses números que já foram até ditos aqui. Há uma perspectiva de um prazo específico pra gente conseguir equiparar isso? O que vocês avaliam sobre esse tema? Não tem um prazo traçado, mas estamos sempre, o SEBRAE também, assim como outras instituições e entidades, estamos sempre tentando levar até a mulher o conhecimento de que ela pode empreender da mesma forma que um homem, certo? Muitas das vezes acontece de empreender muito melhor, né? Era exatamente esse o ponto. A mulher, quando ela empreende, ela costuma se dedicar de uma forma a tudo da vida dela. Não só a casa, a família e os filhos, como até o próprio negócio dela, de uma forma muito mais intensa do que o homem, às vezes. Então, empreendimentos femininos costumam dar muito certo. Mas muito certo mesmo. Isso é super interessante de ver. É verdade, é muito legal essa informação, né? As mulheres têm que arregaçar as mangas e ir em busca dessa igualdade, que seria o mundo ideal. Acho que teria que chegar nesse contraponto de termos essa igualdade, até porque hoje elas têm muito mais responsabilidades do que os homens. É evidente, porque hoje a mulher, quando vai para o mercado de trabalho, independente de sendo empreendendo, criando o seu próprio negócio ou sendo uma funcionária, ela continua com as atribuições de mulher. Isso, ela mantém. De mulher de casa, de mãe, de esposa. Ou seja, ela tem uma atividade muito maior do que o homem e consegue dar conta do recado com excelência, com maestria. Isso, a mulher exerce várias funções ao mesmo tempo e ela consegue exercer todas com extrema qualidade. Ela cuida dos filhos, do marido e da casa com muito empenho e muito amor. Ela cuida do seu negócio, por mais que seja informal. É muito mais fácil a mulher ser multitarefa do que o homem. Por natureza, a mulher é muito multitarefa. Olana, o SEBRAE, você como consultora técnica do SEBRAE, analista técnica do SEBRAE, poderia nos dar as informações que o SEBRAE tem uma série de atividades que são desenvolvidas pensando no empreendedorismo, no incentivo para que as pessoas também busquem essa atividade. Especificamente, a gente está falando hoje das mulheres. Mas o SEBRAE está incansavelmente trabalhando para que o mercado seja explorado por todos e seja visto de uma forma que é possível cada um ter o seu empreendimento ou, de repente, você está inovando dentro daquele que você já se propôs. O que vocês estão realizando nos últimos dias agora? Sim, o SEBRAE, ele, às quartas-feiras, faz uma palestra explicando como eu posso me tornar empreendedor. De verdade, formalizado com a minha empresa aberta. A população geralmente se surpreende ao saber que, para abrir a sua empresa individual, vinculada ao seu CPF, você tem uma série de benefícios do governo e uma série de redução de tributos e você não precisa de contador. Você pode abrir, você mesmo na internet, a sua empresa, porém, se você precisar de algum auxílio, você pode ir lá no SEBRAE. Nós atendemos todos que estão interessados em ter mais informações ou em abrir a sua empresa diretamente no nosso balcão, com o horário marcado, tudo organizado, sem atraso, sem correria. Você pode tirar todas as dúvidas que você tem. Mulheres empreendedoras aparecem muito lá. É muito legal de ver. O SEBRAE tem essa palestra, nós temos palestras sobre orientação ao crédito. Nós temos assessoria jurídica gratuita. Você precisa tirar dúvidas sobre o seu pequeno empreendimento. Quem é MEI, quem tem microempresa, quem tem empresa de pequeno porte, pode ligar. Quem não tem conhecimento também sobre essa legalização, esses trâmites sobre a questão documental, o SEBRAE está disposto também, está ali, para dar esse tipo de assessoria. Essa palestra que eu falei das quartas-feiras é exatamente para isso. Para esclarecer essas dúvidas. Isso, para esclarecer essas dúvidas. Nós explicamos o que é a microempresa individual, nós explicamos quem tem os direitos a abrir uma empresa dessa, quem pode, quem não pode, quais vão ser as suas obrigações após a abertura, quais vão ser os seus direitos. E os ganhos que existem também, porque ao contrário do que se imagina, você vai estar prosperando cada vez mais. Lona Cavalcante, analista técnica do SEBRAE, nos honrando com a sua vinda aqui. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, Adilson, bom dia, bom dia para os telespectadores. Muito bacana, então. Olha, e atenção, porque depois do intervalo tem o quê? Tem o Culinária na TV. Você vai aprender a preparar aí um bolo sem glúten. Já pensou que legal? Não, sai daí, é bem rápido. Já, já estaremos de volta. Mostra lá, a câmera está ok lá? Olha só, enquanto eu estou aqui trabalhando, né, cumprindo com o meu dever, olha só o que a cidadã está fazendo. A paizinha trouxe. Olha, quer apostar, quer comer? Não falei? A paizinha trouxe. Olha aqui um monte de coisa, ó, paizinha, obrigada, paizinha, olha um monte. Agora, essa coisa linda aí do seu lado aí. Hã? Essa coisa linda. Não, aí o escalado chegou aqui, né? Ô, Luana, fala o que ele queria naquela hora, não está aí na sua mão, não? O que ele queria? Não está aqui, está lá. Ah, mas você não rasgou, não. É uma feijoada, né, porquinho? É brincadeira, tá, Luana? Não rasgou, não, ela não é tão mágica quanto parece. Pausa rápida, daqui a um pouquinho. Posso comer? Obrigada, de nada. Eu vou comer também, deixa pra mim, mulher, pelo amor de Deus. Não, 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 deixa pra mim. Voltamos já. Para isso.